O avião Impulse 2, movido apenas a energia solar, partiu esta segunda-feira de Sevilha rumo ao Cairo, em mais uma etapa da sua volta ao mundo. A aventura começou em Abu Dhabi e vai acabar no Egito. André Borchberg e Bertrand Piccard têm pilotado por turnos. Cabe a André acabar a viagem. Claro que estou feliz por estarmos a chegar ao fim, ainda muito prudentes, uma vez que ainda não acabou. Por isso temos que manter-nos focados e creio que é o mesmo para a equipa. A viagem rumo ao Cairo deve durar 50 horas e 30 minutos. O avião viaja a cerca de 70 quilómetros por hora.